A arte aqui fez eu voltar para a educação. Então esse negócio de educação integral, quando a gente fala de arte ou outras, qualquer tipo de alternativa que seja para que a gente deixe esse ambiente escolar mais agradável, mais atraente, mais com a cara da criança, já é bom. Nem tão fria, nem tão quente, é perfeita para dar a vida para a gente. Nem tão quente, nem tão fria, muitos lados condicionam para viver todos os dias. Aprender é uma arte, o terceiro de conhecimento sempre fez parte. Superar é uma meta, para conseguir é só seguir em linha reta. Os curvas no caminho aparecerão, independente do problema, não desfoque não. Nele-se, a palavra-chave é a atenção. Então, o que nós dialogamos foi a questão da família. O quanto ela influenciou nós, seja como aluna ou como educadores, gestores também. Então, a família é a nossa primeira educação. Os nossos pais são os nossos modelos. Então, eles com certeza influenciaram e influenciam muito nas nossas conquistas. E aí a gente descobriu que tudo isso é por conta da educação. Então, gostaríamos de saber, acabamos identificando algumas pessoas. E gostaríamos de saber o que aconteceu, como foi que isso se deu na vida delas, como a educação fez essa diferença. Então, vamos entrevistar agora o Sebastião. Sebastião, como foi isso? Como que a educação mudou a sua vida? Boa tarde para a pessoa que está aqui presente. A educação fez parte da minha vida no momento em que eu olhei para trás e percebi que amigos meus não quiseram seguir o mesmo caminho. Um partido padrão, outro crime. Então, fez a diferença. E com isso eu resolvi fazer a minha parte. Fazer a minha parte ao nosso mundo mais justo e humano, sendo parceira do grupo Atélia Rimo, que faz um trabalho maravilhoso com as crianças de dia a dia. Muito obrigada, Sebastião. Acho que ele merece uma salva de palmas, né? Temos aqui agora a Marilise, que vai nos contar essa experiência sobre a educação, que tem feito a vida dela transformada. A educação fez importância na minha vida quando eu resolvi lutar contra as diferenças. Eu sou mulher, mãe, professora e coordenadora pedagógica. Parabéns, Marilise. E por último, claro, existem muitas pessoas, né? Muitas, mas a gente só trouxe alguns exemplos, né? De como a educação pode transformar a vida no ser humano. E agora vamos falar com o Nilson. Então, eu acho que a educação fez essa diferença quando eu resolvi usar isso aí. Ajudando a escrever e reescrever histórias. Muito obrigada. Ensinamos aqui mais um programa da série Educação Integral. Júpiter é o escudo da Terra. Se não houvesse Júpiter, a Terra seria atingida por um mês de origem. Fica na Itália? Um abraço na hora que vai ser, Paulo. Semana que vem vai ter prova. Eu quero ver quem vai conseguir nota. Ah, eu acho que vai chegar. Eu vou guardar. Eu vou poder guardar. Tchau, seis e seis. Vamos ver quem consegue nota. Quem ouviu, quem entendeu, quem prestou atenção ou quem nada fez. Vamos aguardar. Nota da Júlia, oito. Nota da Mariana, dois. Eu sou a Júlia. Eu falei pra você. Você só vai me escutar. Ficou lá tirando foto, selfie. Como que eu não me fiz assim mesmo? Selfie, né? Então eu ensino. Ô, professora, é assim, se eu começar a ler, eu vou aumentar a minha nota aí. Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia. A Carmen fez a representação do nosso projeto Que é sobre uma semente Que é nós plantamos a semente Ela cresce E dá seus frutos Então a Carmen fez esse movimento de crescimento E nós temos a semente O que fazer com ela está nas nossas mãos Então o que você tem na sua mão? O que você pode fazer? Faça frutificar Mas para isso tem que ser plantado Regado, cuidado, amado E movimentado E movimentado Ela pediu que a gente leia o que está escrito Então Temos arte Vou puxar para o nosso lado um pouco Arte, movimento Mudança Esperança Alegria E visão Obrigada Muito bom Alegria Alegria Obrigada Dizem Eu sou Zezé do Sempec, eu sou pedagoga, sou colaboradora do Sempec há muitos anos e estou aqui bastante feliz de ter feito essa parceria com Matéria Rima e trazer aqui para Pirapora as experiências já realizadas tanto pelo Sempec quanto pela organização do Matéria Rima. Tenho uma experiência fantástica, que já foi vencedor do Prêmio Itaú Unicef e pôde compartilhar hoje com um grupo bastante heterogêneo, um grupo com perfis distintos, com alunos, muitos alunos que se mostraram extremamente interessados em saber a trajetória da organização, Matéria Rima, das experiências que vocês trouxeram e a gente ficou bastante feliz porque isso somou. Nós viemos aqui trazer a nossa contribuição, trazendo a discussão de educação integral, as formas de se implementar uma educação integral e como se faz. E vocês foram um exemplo vivo disso aqui hoje. A gente agradece bastante a parceria com Matéria Rima.